É, meus amigos, vamos falar hoje dela novamente, Yamaha. Com toda a certeza, é uma das marcas que gera o maior hype aqui no Brasil, quando a expectativa é lançamentos, não é verdade? A galera ficou fora que quer muito a MT-15 aqui no Brasil, também quer uma atualização ali decente na Crosser, por causa do motor de 12 cv. Mas se eu falar pra vocês que a Yamaha, ela já traz umas mudanças interessantes, principalmente em um dos modelos que já está aqui no Brasil. E aqui no Brasil, ela está de uma forma tão simples. E pra nós aqui brasileiros, mostra pra gente como que nosso mercado está defasadíssimo em relação a outros mercados aqui, mundo afora, e até dos nossos hermanos aqui. Pra vocês terem uma ideia, nós já temos esse modelo aqui no Brasil, que é a própria FZ-15. E vocês sabem que aqui no Brasil, a FZ-15 é uma moto que foi divisora de águas, principalmente nessa categoria onde ela está inserida, das 150 cilindradas. É uma moto que tem um aspecto bem musculoso, né? É uma moto com tanque bem projetado, mas tem apenas 12 cv, não tem mais nada. Tem uma porta USB, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas a moto para por aí, tá, meus amigos? Mas agora, a Yamaha, ela atualizou uma espécie de irmã da FZ-15 na Índia. E eu vou mostrar pra vocês agora o nível do descaso que é tratado o mercado brasileiro, beleza? Se você gosta de vídeos nessa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da movimentação da Yamaha aqui no Brasil. E também, ativa o sininho aqui embaixo, pra gente ficar por dentro, né? Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal, beleza? Então bora, que o vídeo tá muito bacana. E se você precisar do seguro, corre, tô sentando aqui na descrição. Então tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Motul. E aqui já comenta daquele jeito, né? Uma Yamaha 150, 2024 completona, até com controle de tração, rapaz. Motorzinho de 12 cavalos, né? Com controle de tração. Nossa moto tá muito interessante, ganhou uma nova cor, vocês estão vendo uma cor branca. Você vê que é basicamente a mesma moto, tá, meus amigos? Se vocês virem por aí, canal falando que a FZ-15 é um projeto brasileiro, pensado pro Brasil, isso não é de tudo verdade, tá? Porque se a gente analisar a FZ-15 com a FZ-S, que é vendido lá no mercado indiano, por exemplo, ela é basicamente a mesma moto, só que a FZ-15, ela tem um bloco no farol diferente pra não ficar, eu acho que pra não ficar muito na cara, né? Ah, aqui não tem nada pensado no mercado brasileiro, tá, meus amigos? Pegaram a moto lá e lançaram aqui. Sem mais nem menos, tá? E a FZ-S, FI, versão 4.0, ganha novas cores no mercado indiano com motor de 12,4 cavalos. O modelo é uma irmã da FZ-15 brasileira. A gente já que vai lá no site da Índia pra gente conferir tudo certinho, beleza? E agora só pra vocês terem uma ideia, né? A Yamaha FZ-S, FI, versão 4.0, 2024, ganhou novas opções de cores na Índia, uma espécie de irmã da FZ-15. E o modelo é bem completo com tecnologias que incluem controle de tração, freio ABS na dianteira e um sistema de iluminação full LED. Cara, que motinha completa, né? Aí você deve estar pensando, pô, mas essa moto aí deve ter um valor um pouco acima, né? Porque a FZ-15 aqui no Brasil, do jeito que tá, já tá 19 mil reais. Vamos dar uma olhada? Olha só, o preço da FZ-S, FI, versão 4.0, é de 129.700 rupias, que dá cerca de 8 mil reais na cotação do dia, sem considerar outras taxas de gastos. Outro atributo do modelo é o painel digital com conectividade com o smartphone. Olha isso, olha isso, o nível de tecnologia que é lançada, uma FZ-15 na Índia. Vamos dar uma olhada no site da Yamaha na Índia? Bora lá, então. Bom, cá estamos nós no site da Índia, e aqui a gente já pode ver que temos modelos, né? Que já estão aqui no Brasil, MT-03, R3. A R3 lá parece que ainda não ganhou a nova cor, mas tudo bem. Temos essa R15, versão 4.0, também que é muito top. Temos essa aqui, versão 4.0, que é a mais enxuta, mas também é linda de morrer, linda demais. Tem a MotoGP Edition, tem a R15, que foi lançada aqui no Brasil, porém, a R15 que foi lançada aqui no Brasil tem o banco da versão 4.0. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais a respeito, tá? Temos a MT-15, versão 2.0, e agora a FZ-4.0, né? FZ-I, FZ-SFI, versão 4.0, cara, é tanta sigla que a gente se perde. Uma moto que também faria muita estraga aqui no Brasil é essa daqui, ó. Essa daqui, com toda certeza, faria toda a diferença. E como vocês podem ver, no site da Índia, a nossa FZ-15, eu acho, eu acho, tá? Agora, na base do Ashom, é essa daqui, ó. Essa que vocês estão vendo é a versão 3.0, e com toda certeza, é essa daqui que foi lançada aqui no Brasil. Reparem, reparem, que é o bloco óptico com iluminação. Tem ali a sua iluminação em LED, né? Mas aqui, ó, setas halógenas, e é a mesma moto que foi lançada aqui no Brasil, ó. Versão 3.0 ABS, tá vendo? Agora, se a gente voltar um pouco aqui, a versão que foi atualizada é justamente essa daqui, que tem todo um aparato tecnológico em cima, toda a diferença. Olha só, iluminação full LED, toda a explicação melhor. Ou seja, quando a gente vê algo desse tipo acontecendo no mercado brasileiro, passa pra gente, realmente, que das grandes, né, Honda e Yamaha, só chega o refugio mesmo aqui pra gente, né? É triste ver como que o mercado brasileiro é tratado por algumas marcas, principalmente as duas mais gigantes que estão aqui no Brasil já há um bom tempo. E isso escancara bem na nossa cara como que é tratado, né, o mercado brasileiro por elas. Vocês podem ver que lá na Índia, aí, algumas pessoas vão falar, pô, mas o mercado brasileiro não tem necessidade. O mercado brasileiro não tem, não precisa ter esse tipo de modelos. Elas estão certas e, na verdade, realmente tem um pouco de razão nisso, né? Porque trazer modelos atualizados, sendo que aqui no Brasil a galera compra mesmo. Vai comprar de qualquer jeito, vai chegar lá e amarra e amarra, né, pai? Honda é Honda, né, pai? Por isso que eu bato na tecla na questão de conscientização. A galera tem que parar, literalmente, de ficar idolatrando marcas aqui no Brasil, porque as marcas só nos enxergam como números, independente delas. É lógico que tem algumas marcas que tratam o cidadão comum de uma forma mais diferente, que é o caso da Abajage aqui no Brasil, que está fazendo um excelente trabalho. É lógico que tem alguns problemas, né? Toda marca tem problemas, principalmente quando está no início das suas operações. Mas, ainda assim, a gente pode ver que a Abajage, ela traz modelos atualizados aqui para o Brasil. Até o momento, está trazendo modelos atualizados. Falando em Abajage, tenho novas informações que eu vou soltar ainda essa semana ou no começo da semana que vem, beleza? Conto com vocês, tamo junto, beijo no coração, desculpa o vídeo, né, esse vídeo diferente, porque é uma notícia que aconteceu agora, é uma atualização que saiu na Índia, mas eu fiquei tão, assim, perplexo de ver a diferença de tratamento, que eu falei, não, tem que trazer um vídeo para a galera, beleza? Tamo junto, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau! Tchau!